Na noite do último sábado, o público se despediu das lives da Lei Emergencial Aldi Blanc que foram realizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Gurupi. Os artistas Paulinho Teixeira e DJ Nélio encerraram com muita animação e versatabilidade essa primeira edição das lives. A sexta live foi iniciada com música instrumental apresentada pelo guitarrista Paulinho Teixeira que abriu o show com o clássico Frutos da Terra, Digenésio Tocantins, Hamilton Carvalho e outros. A apresentação de Paulinho também foi acompanhada com a parceria do cantor Presley Jorge. Depois de muita música instrumental e tocantinense foi a vez de Deusa Pinheiro animar o público. Ela abriu a apresentação relembrando os festejos juninos e depois deixou ninguém em casa ficar parado cantando os maiores sucessos do forró. Fechando a noite, o DJ Nélio fez um flashback levando o público aos anos 80 e 90 com toda a versatilidade e originalidade dessas duas épocas. Os artistas que se apresentaram foram nâminis ao destacar a importância desse evento na promoção da arte e na oportunidade dada a eles mostrarem ao público um pouco do que produzem. Para eles foi essencial nesse momento de pandemia em que estão impossibilitados de realizar presencialmente seus espetáculos e poder contar com o apoio da gestão. A prefeita Josi Nunes acompanhou presencialmente no Centro de Convenções Mauro Cunha e parabenizou os artistas e destacou que as pessoas não vivem sem emoção elas vêm da arte e assegurou que a prefeitura continuará promovendo arte e cultura dando oportunidade aos artistas de mostrarem seu talento. Josi disse ainda que haverá outros editais e pede para que os artistas de todas as áreas participem. É verdade, então esse evento foram seis edições da Live Cultural Aldir Blanc e só foi possível pela parceria do governo federal governo estadual e governo municipal. Esse é um recurso federal que vem exatamente para colaborar com os artistas diante dessa pandemia em que verdadeiramente foram os mais prejudicados. Mas aqui foram apresentações de pessoas que concorreram, que participaram desse edital e vieram aqui apresentar. Foi só um pouco. Nós tínhamos muito mais artistas mas teremos muito mais outros eventos. Teremos outros editais para poder valorizar o nosso artista. Vale destacar que por trás de tanta qualidade exige muita técnica com profissionais de vídeo e áudio onde um conjunto de parceria foram formados para que o projeto acontecesse. As lives iniciaram no dia 22 de maio e foram realizadas durante seis sábados com artistas contemplados pelos editais da Lei Emergencial Aldir Blanc. O evento foi realizado pela Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a CiuTV, Canal 19 Band e outras empresas locais. O diretor de Cultura Maninho falou que o sentimento é de dever cumprido e ainda agradeceu as parcerias. Olha Gominho, a sensação é de dever cumprido. Nós tivemos uma grande participação nas lives de vários nomes de artistas da nossa terra e a gente só tem que agradecer a todos pelo profissionalismo, por tudo que foi apresentado e poder mostrar um pouco a quantidade de bons talentos e grandes talentos que a gente tem aqui na nossa cidade. E essa foi a oportunidade que nós tivemos para levar para muitas pessoas que às vezes não acompanham esses artistas em bailes, em barzinhos ou em festas particulares pôde acompanhar um pouco desse trabalho. A Secult de Gurupi finalizou os pagamentos aos artistas em março e foram investidos um total de R$ 175.020,92 e foram beneficiados pela lei cerca de 35 artistas e espaços de cultura da cidade.